Música Daniel 6, versículo 2, agora e você ouça a palavra de Deus E sobre eles, três príncipes dos quais Daniel era um Aos quais esse presidente desse conta Para que o rei não sofresse Não sofresse Obrigado A mensagem que eu vou lhe pregar nesta noite É para dizer a você Que o tempo do reinado do teu adversário acaba hoje Repita comigo O tempo Eu me lembro De algo interessante que o salmista Davi disse Quando o Senhor A angústia penetrou a minha alma Os meus ossos Doeram Dentro de mim Porque o ímpio Ele pergunta Onde está o meu Deus A Bíblia diz Que o instrutor de Musgazaf olhou Eu disse Deus Quando eu olhei para a prosperidade do ímpio Quase eu ia me desviando Aí eu me lembrei Do que o ímpio possui Não é comparado O que o Senhor tem preparado Para mim Eu quero falar de um garoto Eu quero falar de um moço Seu nome? Daniel Três coisas Eu vejo Na vida Desse garoto Três coisas Que Daniel tinha E você precisa repetir comigo Fala-se Daniel Era homem Era homem De caráter Pergunta ao teu irmão Sabe o que é isso? Segunda coisa Daniel Tinha Vida Com Deus Fala para o teu irmão Terceira coisa Era sério No que fazia Eu estava tentando entender Este garoto Daniel Você sabia que Daniel Teve a descendência Da realeza Vinda do rei Ezequias? Sabia que a família De Daniel Era família De realeza Daniel Tinha Sangue azul A Bíblia diz que Tá bom Senhor A Bíblia diz que Daniel Irmão Nasceu Na corte Real Daniel Com seus sete Para oito anos Quando Nabucodonosor Era rei Em Babilônia Olhou Para o menino Observou O garoto Viu Que ele era Estudioso Porque jamais Nabucodonosor Colocaria Alguém No palácio Se não Tivesse classe Se não Tivesse ética Se não Tivesse educação Já mexeu Com crente Sem educação Já mexeu Não sabe nem Cumprimentar A gente É ou não é? Chega aí Se é grandão Dá um abraço Mas se não é Na ponta dos dedos É assim ou não é? Eu estou No chá De empresária Aí tinha uma empresária Lá abraçando todo mundo Enquanto foi me abraçar Fez assim Olha Fica de pé Meu amorzinho Fez assim Aqui ó Eu peguei ela Indiferença Não é? Quem acha Que é alguma coisa Aqui? Lembra do calvário Se não é o sangue Vertido O que seria De nós? Glória Se não é o sangue Do cordeiro O que seria De mim Você É por isso Que eu valorizo Aqui Ante eu ser pregadora Eu era uma Cabeieira Eu era uma maconheira Eu era um lixo Quando ele me pegou Eu aprendi Respeitar a diferença A respeitar Quem é quem E saber Que maior é Deus Fica de pé Sim Vem aqui Que se Deus Hoje Não justificar A calúnia Que fizeram com você Eu não sou profeta Aqui Falaram do teu nome Cabaram com você E Deus disse Tu és profeta Tu é vaso Onde está fazendo Trágica Que tu orou Na porta Da padaria E disse Se eu existisse Que chamasse você No meio da multidão Tu esqueceu Tu quer parar Eu te amo Eu te curei Lhe dei o nome Lhe dei moral Eu te mando agora Para me dizer Vale a pena Me deixar Te digo não Ele lembrou E tu saiu E eu E tu anda Está quebrada Tu estás Angustiada Mas eu vou fazer Teus inimigos Chegar a ti Sim Tu vai para a África Tu vai para o Japão Já falaram de ti Já falaram do teu cabelo Tu falou para mim Tu me mostrou O conjunto Que tu quer De Lio De 185 reais Eu vou te dar Porque o meu nome É Jeová Eu sou Deus Provedor Vem Glória 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 Glória